Meu nome é Ivan Fransichini, eu trabalho na área de City Care da Singenta e nós estamos aqui em um novo bloco no evento da Cotijal, Expo Direto e com uma grande satisfação está trazendo no mercado o novo lançamento da Singenta, a Victa Completo A Victa Completo é um novo conceito em tratamento de sementes para milho e para soja atendendo a uma necessidade do mercado que não tinha até então um produto eficaz que reunisse num só produto o controle de fungos, pragas e nematóides também então a Victa Completo é o primeiro produto a trazer essa solução para o produtor de uma única forma, de uma única maneira, de um único produto atendendo e fazendo essa tripla proteção da semente proteção contra fungos e só, proteção contra pragas e também contra nematóides que é a maior novidade do momento a Victa Completo vai sair para a cultura de soja com componentes de produtos específicos para soja nas doses corretas para a cultura e também vai sair para a cultura do milho com os componentes e os produtos necessários para atender as necessidades da cultura do milho em que a cultura do milho e para a cultura do milho e para a cultura do milho, como é que nós temos uma das notícias de uma das notícias dos profissionais nas Intes e só nacheidade da cultura do milho e por cento de soja